Fala galera do YouTube, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bom galera, aqui eu vou mostrar para vocês o método de duplicação massiva. Na verdade ele é super massivo, porque você vai duplicar muito rápido, muito rápido. Vai ser muitos veículos e você vai conseguir encher a sua garagem muito rapidamente. Galera, vamos fazer primeiro umas considerações. Esse método não é solo, você vai precisar de um amigo para você estar realizando esse método, porque ele vai fazer para você a doação. Mas vocês podem combinar e fazer um revezamento conforme você for enchendo a sua garagem, chega a um certo limite, você faça a doação para o seu amigo e assim vocês vão poder duplicar muitos carros juntos. Beleza? Bom, aqui nós iremos para os pré-requisitos para você estar realizando. Primeiramente galera, você vai precisar possuir o Terrorbyte, evidentemente você vai ter que ter a boate, né? Vai ter que ter o Terrorbyte e vai ter que ter a oficina especializada. Vai precisar também ter o centro de operações móvel com espaço 3 para armazenamento pessoal de veículos. Evidentemente você também vai precisar ter o Banque. Você vai precisar, galera, como eu havia dito agora há pouco, você vai precisar possuir uma boate. Pode ser qualquer localização ou não faz diferença. O importante é que você possua uma boate. E só para lembrar, galera, esse método funciona tanto no PC quanto no Xbox One e PS4. Aqui eu estou no PS4 e você vai precisar possuir vários veículos que você vai perder em uma determinada garagem. Eu recomendo para vocês que possuam o Elege RH8, que é um carro gratuito e vocês não vão precisar ter custo com ele. Vou mostrar para vocês aqui, galera, a garagem que eu estou com o Elege RH8, a garagem executiva 3. Eu enchi aqui de Elege RH8 e o que vai acontecer? Na hora que eu fizer a duplicação, o veículo vai ser substituído por um desses Elege. Então eu vou ir enchendo a minha garagem automaticamente. E por último, mas não menos importante, você vai precisar possuir uma Oppressor MK2. Aqui, galera, eu estou conferindo aqui, meus amigos já entraram na sessão. Salve, Luan, que está sempre me ajudando aqui nos métodos. Salve, Rui, Rui de Portugal. Lobo de Portugal, um grande abraço aí a todos de Portugal que estão me assistindo. E, galera, é importante que você saiba como desconectar e conectar a internet nessa parte aqui. Eu estou no PS4, vou entrar na garagem do Terrorbyte com a Oppressor MK2 e vou desconectar a internet. Na hora que escurecer a tela, desconectar a internet. Como vocês podem ver, desconectei e vou cair no modo história. Pronto, galera, caí no modo história. Quando eu chegar no modo história, aí eu volto para a sessão. Na verdade, não precisava dos meus amigos ter entrado na minha sessão naquela hora. Ou eles me chamam para a sessão de volta, né? Aí fica a critério de vocês. Galera, é importante que vocês assistam esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe e não restar nenhuma dúvida. Não ficar nenhuma dúvida, beleza? Aqui, galera, já estou no modo história e vou voltar para o GTA Online. Ou meus amigos me convidam de volta para a sessão, ou eu crio uma sessão nova, apenas por convite, para não cair em sessão pública e não ter nenhum outro jogador atrapalhando. E chamar meus amigos para a nova sessão que eu criar. Aqui eu estou voltando aqui para a sessão, galera. Eu vou criar uma sessão nova e vou chamar meus amigos de novo. Um grande salve aí vocês de Portugal que estão me assistindo. Vocês do México também que costumam, volto e me deixe comentários aí. Salve vocês do México. E galera, é importante que vocês assistam esse vídeo até o final para não ficar nenhuma dúvida. Se você está gostando aí dos meus vídeos, galera, dá uma força aí no like, nos vídeos. Compartilhe aí com seus amigos. Se inscreva no canal e ajude a fortalecer para que eu traga cada vez mais conteúdos para vocês. Aqui eu já estou voltando, galera. Começou. Ah, galera, um detalhe importante que eu esqueci de mencionar é que você deixe sua restauração na garagem ou num apartamento. De preferência, na garagem de um apartamento seu. Aqui eu estou no Eclipse Tower. Pronto. E como eu vou saber se já buguei a sessão? Basta eu sair da garagem. E se eu sair piscando, é porque já estou bugado. Já deu certo aí o método de bugar. Pronto, galera. Como vocês podem ver, estou piscando. Agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou naquela localização onde todo mundo sabe que faz a doação de veículos. Não sei por que esse pedaço é o pedaço que funciona, essa parte do mapa. Se alguém souber o motivo aí, comenta aí. Explica aí qual é o motivo, porque eu sinceramente não sei por que cargas d'águas justamente naquele local que funciona esse método. Bom, galera. Eu vou até a localização que eu mencionei para vocês. Vou dar um pequeno corte aqui no vídeo. E quando eu tiver chegado, eu volto. Beleza? Pronto, galera. Já cheguei na localização. Vou encostar aqui nessa parede desse prédio rosa aqui. Vou chamar meu centro de operações móveis. Por que eu vou encostar aqui? Porque o meu centro de operações móveis já vai spawnar aqui atrás. Na rua que tem atrás de mim. Então eu não vou ter muito trabalho para ir buscá-lo. Esperando ele spawnar aqui. Pronto, ele já spawnou. Beleza, galera. O que eu vou fazer agora? Vou posicionar ele em uma localização. Você pode fazer ele daqui mesmo. Você não precisa tirar ele daqui. Eu prefiro colocar ali. Na calçada ali, em frente à guarita do guarda. Por quê? Porque ali eu consigo mostrar melhor para vocês. Vou estacionar ele aqui. Com a cabine encostada naquele poste depois da guarita. É incrível como os NPCs não saem da sua frente. Um caminhão gigantesco querendo passar. E eles não saem da frente. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o veículo que eu vou perder. Primeiramente, eu vou tirar o nível de procurado para a polícia não me atrapalhar. Trapelei um pedestre aqui na calçada. E já apareceu o nível de procurado. Agora, conferindo aqui, meus amigos já estão na sessão. Beleza. Vou chamar outro aqui. Vou convidar outro aqui. Porque nós vamos fazer massivamente aqui. Vamos fazer várias pessoas. Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou, como eu havia dito, eu vou chamar o veículo que eu vou perder aqui. É o Elege RH8. Já chamei. Está meio quebrado aqui. Mas beleza. Não tem problema. O que o meu amigo vai fazer? Meu amigo lobo, ele vai entrar aqui no veículo. Ele vai colocar a tela preta. Aquela tela de seleção do Franklin. Ele não vai selecionar para ir no modo história, não. Vai só colocar na tela preta e deixar na tela preta. Isso depois que ele entrar no meu veículo. Aqui no banco de carona. Esperando ele chegar, galera. Vou dar um pequeno corte aqui, porque ele ainda está longe. E já volto quando ele chegar. Pronto. Ele já chegou aqui. Ele vai entrar no banco de carona. Ele vai dar seta para baixo, analógico para cima. Para aparecer aquela tela de seleção do personagem. Do modo história. Vai colocar em cima do Franklin. E vai deixar a tela preta. Enquanto isso, eu vou chegar na bolinha azul. Vou botar seta para a direita para armazenar o veículo. Ele vai ser expulso do meu veículo. No momento que ele for expulso, eu vou dar uma rézinha para trás. Foi expulso. Dei uma rézinha para trás. E aviso ele para que ele possa encostar ali na traseira do meu centro de operações móveis. Galera, siga o passo direitinho que vai dar certo. Vocês vão conseguir duplicar muitos veículos. Avisei a ele. Ele chegou perto ali do meu centro de operações móveis. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou entrar no meu centro de operações móveis sozinho. Eu clico em entrar sozinho. Ele está encostado ali na traseira. Vou clicar em entrar sozinho. Agora eu vou dar essa tela preta. Galera, o que eu vou fazer? Agora que vem a parte interessante. Eu vou entrar na sessão de um amigo que tem a moda de mira diferente do meu. Eu coloco mira livre e assistida. O colega que está em uma sessão diferente, ele está com um modo de mira diferente do meu. O que vai acontecer? Vai aparecer dois alertas. Eu aceito o primeiro, cancelo o segundo e pronto. Eu apareci aqui do lado de fora do meu centro de operações móveis invisível. E vou entrar no veículo que ele vai me doar. O veículo é transportado para dentro do meu centro de operações móveis. Vou entrar no veículo. Vou acelerar para sair do centro de operações móveis. Vou só mostrar para vocês aqui que ele foi duplicado. Ali está o original que ele me passou e esse daqui é a cópia. O que eu vou fazer agora, galera? Vou apertar o menu de interação. Vou em veículo e devolver veículo à garagem. Esse veículo foi armazenado no centro de operações móveis. Ele está ali dentro do centro de operações móveis. Ele ainda não foi para a minha garagem não, mas ele está ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar outro veículo para duplicar. Que está lá na minha garagem executiva. Vou chamar outro veículo. Garagem executiva 3, vou chamar outro, ele é a RH8. Lembrando que a minha primeira cópia está dentro do centro de operações móveis. Espera ele chegar e vou repetir o processo. O processo de duplicação. O lobo vai entrar no meu veículo. Vai colocar a tela preta de seleção de personagem do modo história. Vai dar seta para baixo e analógico para cima para ele selecionar o Franklin. Vai entrar de novo no meu veículo. Eu estou fazendo devagar, galera. Só para explicar para vocês. Mas na hora que vocês pegarem o jeito, vocês vão fazer isso muito rápido. Vou fazer a mesma coisa. Ele já deu tela preta. Vou clicar em entrar. Armazém lotado. Esse meu veículo, que é a primeira cópia, ele vai para lá na minha garagem executiva 3. Ele foi transportado para lá. Dei ré. Saí. Vou entrar na bolinha de novo. Vou clicar em entrar sozinho. Opa. Aconteceu uma coisa estranha ali, mas não tem problema. Vou clicar em entrar sozinho. Vou seguir o amigo de novo. Aqui eu não vou mostrar para vocês, porque vocês já sabem como que é. E vocês vão no menu aí de amigos que estão online. E vai clicar para entrar na sessão do amigo que está em modo de mira diferente. Aceito o primeiro, cancelo o segundo e apareço invisível do lado de fora. Entro no veículo que ele está doando. Lembrando que ele não vai perder esse veículo. Ele vai ser duplicado. Fui transportado para dentro do CONF. Vou sair do veículo. Vou entrar de novo. Acelero. E pronto. Já foi copiado. Ele já é meu. Lembrando que esse veículo aqui que eu acabei de sair, ele está armazenado no centro de operações móveis. Vou devolver ele para a garagem, que é o centro de operações móveis. Só sair daqui da reta, porque os NPCs são meio doidos aqui. Devolver o veículo à garagem. Ele foi armazenado no centro de operações móveis. E a outra cópia que estava no centro de operações móveis foi parar na garagem executiva. Onde eu peguei o primeiro veículo que eu dupliquei. O primeiro veículo, no caso, é o LSG RH-8 que eu usei para duplicar. Para se transformar na cópia. Vou chamar mais um. Mostrando aqui para vocês. Aquele que a primeira cópia já veio parar aqui. Mais uma, Rui? Galera, isso não é difícil de entender. Não adianta vocês ficarem perguntando. Ah, vai parar onde? Vai parar onde? É só vocês entenderem que o veículo que estava armazenado no centro de operações móveis. Ele vai parar lá na garagem onde eu chamei o RH-8. O LSG RH-8. Entenderam? E o veículo que eu estou duplicando no momento vai parar no centro de operações móveis. Aqui, outro colega aqui. Eles são zoeiros. Esse aqui é o Luan. Luan é meio zoeiro aqui na... Está meio zoeiro na sessão. Ele está... Está dando uma de Jason. Beleza. Ó. O Lobo já colocou a tela preta. Vou entrar. Vou armazenar o veículo. Lotado. Vou confirmar. E a cópia que estava dentro do centro de operações móveis foi parar na garagem. executiva. Aí pode sair. Vou dar uma rézinha aqui, ó. O Lobo já foi expulso do veículo. Vou entrar mais uma vez. Só para vocês entenderem, galera. O vídeo está longo por isso. O da boate é bem fácil. Entrar sozinho. Vou seguir o amigo com o modo de mira diferente do meu. Aqui, ó. Já segui ele. Demorou um pouquinho para carregar as informações. Aceito o primeiro alerta. Cancelo o segundo. Eu apareço invisível do lado de fora. Entro no veículo que ele está me doando. Ó. Entrei. Fui transportado para o centro de operações móveis. Já está armazenado aqui. Lembrando que esse veículo, é... Ele, na verdade, era o ELEGE que foi transformado no veículo que está sendo duplicado. E vou devolver a garagem de novo. Vou abrir o menu de interação, vou em veículos e devolver veículo à garagem e vou chamar outro ELEGE RH8. E vou fazendo isso, galera, até eu achar que já é o suficiente. Qual é a minha orientação para vocês? Vocês podem estar revezando. Se vocês têm dificuldade aí de encontrar um amigo para revezar, o que vocês podem fazer? Entrem ali no meu Discord, que vai estar o link ali na descrição do vídeo. Entrem no meu Discord, que ali vocês vão encontrar pessoas que estão jogando ou poderão marcar um horário para poder jogar. E as pessoas que fazem parte do Discord, eles são pessoas que estão sempre ajudando as outras, entendeu? Vocês podem confiar. Vou fazer mais uma duplicação, galera, só para ficar frisado. Ó. O Lobo já colocou tela preta. Vou armazenar o veículo aqui no centro de operações móveis. O veículo que estava nele foi transportado para a garagem. Quando ele foi expulso do veículo, ó. Foi expulso do veículo, eu dou uma ré, afasto. Afasto. Saio do veículo. E entro. E entro no centro de operações móveis ou a pé. Clico para entrar sozinho. Vou cair em tela preta. Vou seguir o amigo que está com modo de mira diferente do meu. Aqui vocês não estão vendo porque eu não tenho tela de captura, então não mostra aí o menu do PS4. Aceitei o primeiro alerta, cancelei o segundo. Aparecer invisível do lado de fora. Vou entrar no veículo que ele está me doando e vou ser transportado junto com o veículo para dentro do centro de operações móveis. Opa, ainda estou invisível? Vou entrar no veículo de novo, vou sair. Vou sair do veículo para ver se eu apareço. Pronto, já apareci. Agora eu vou entrar no veículo de novo, vou apertar para acelerar para sair do centro de operações móveis. Saí. Saí do veículo, vou apertar o menu de interação e vou devolver o veículo para a garagem e continuar a duplicação. Galera, é muito fácil, é muito rápido de fazer esse método. Vocês podem fazer com o amigo. É muito rápido, é super massivo, você consegue duplicar um carro por minuto. É só vocês fazerem o método bem rápido. Na hora que vocês estiverem bastante afiados, vocês vão conseguir fazer muito rápido. Mais uma vez, vou pedir aquela força no like, que vocês compartilhem e comentem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui! Um grande abraço a todos.